Fala galera, professor Michael aqui trazendo pra vocês mais um vídeo top corrigindo uma questão da prova de Fuzileiro Naval 2020, questão muito maneira já deixa seu like e sem muitas delongas vamos para o enunciado, essa questão é muito legal eu vou te ensinar uma técnica top pra você fazer ela, tá? Questão que diz o que pra você, ó, simplifique a expressão, essa expressão aqui que fala o que pra você, vamos lá o grande lance dessa questão é como você vai simplificar e pra você simplificar isso aqui, primeiro você vai precisar lembrar de uma propriedade de potência muito bonitinha, muito formosa, que é qual? é a multiplicação de potência de mesma base você lembra? Quando você multiplicava potências de mesma base você repetia a base e somava os expoentes uma outra coisa que era interessante você lembrar também que quando você tem uma potência elevada a 1, basta você fazer o que? você repetir, tá legal? aqui a sua base, então elevou alguém a 1 é a mesma coisa que repetir beleza, Michael? Entendi então o que que acontece? aquele 2 ali que tá multiplicando 2 elevado a n, ele tá elevado a 1 e aqui também tá elevado a 1 então a gente poderia fazer o seguinte, ó 2 elevado a 1 que multiplica 2 elevado a 2n você concorda comigo que eu posso repetir a base e somar os expoentes dessa partezinha daqui de cima e da parte de baixo, 2 elevado a 1 que multiplica 2 elevado a n mais 3 você concorda comigo que eu posso repetir a base e somar os expoentes, 1 mais o 3 dali dá 4 então vai ficar n mais 4 então eu posso escrever aquela minha expressão de uma outra maneira 2 elevado a n mais 4 menos 2 vezes perdão, menos 2 elevado a 1 mais 2n perdão, dividido por 2 elevado a n mais 4 tá legal? eu escrevi aquela expressão, ó lembrando que essa parte eu multipliquei e fiz aqui essa parte eu multipliquei e fiz aqui e o grande lance dessa questão agora pra você não sofrer colocando nada em evidência é você escrevê-la assim, ó 2 elevado a n mais 4 dividido por 2 elevado a n mais 4 menos 2 elevado a 1 mais 2n dividido por 2 elevado a n mais 4 Michael, não entendi calma, vamos lá se eu tenho uma subtração sobre um denominador eu posso separar aquilo em duas divisões por quê? vamos lá pensa comigo o seguinte quando o denominador das frações são iguais o que você pode fazer? você repete baixo soma ou subtrai em cima vou colocar um exemplo com o número porque com o número tudo funciona mais bonito, né? se eu tivesse 1 terço mais 2 terços o que você pode fazer? você soma o de cima 1 com 2, 3 e repete de baixo se eu tivesse subtraindo 1 terço menos 2 terços eu diminuí em cima 1 menos 2 e repetir o de baixo tá legal? foi o que eu fiz aqui só que eu voltei entendeu? como ali já estava uma subtração sobre o denominador eu separo em duas beleza? porque eu posso repetir o de baixo e subtrair o que está em cima vai voltar para o que era só que quando eu escrevo assim fica bem tranquilo por quê? porque você pode fazer uma simplificação bonita isso aqui vai dar 1 ué, Michael por que isso aqui vai dar 1? porque a divisão é de coisa repetida então vai dar 1 menos que é o resultado que vai dar aqui e aqui que muita gente pode deixar o inimigo agir porque nessa parte aqui você tem que agora usar a propriedade da divisão de potência de mesma base que repete a base e subtrai os seus expoentes tá legal? então dividindo vai ficar 2 elevado a 1 mais 2n menos o expoente do outro que é o quê? n mais 4 então repetir a base e subtrair os expoentes ficaria 2 elevado a 1 mais 2n e o menos troca o sinal do n e troca o sinal do 4 então fica 2 elevado a 1 mais n menos 4 juntei aqui e 1 com menos 4 eu posso falar que é menos 3 então fica 2 elevado a n menos 3 então aqui vai ficar 1 menos 2 elevado a n menos 3 e aí é só você procurar e ver que é a nossa gloriosa letra C dava pra fazer por evidência não achava o melhor caminho talvez ficasse um pouco complicado mas eu espero que você tenha entendido e deixado seu like aí mais vídeos do CFN vão aparecer na tela e dessa prova de 2020, 2019, 2018 tem uma tradição aqui no canal eu espero que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas nos seus grupos do Whatsapp e se inscreva no canal pra incentivar o meu trabalho e ter acesso a conteúdo de qualidade tamo juntão valeu